Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste. Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho. Olá gente, bom dia, bom dia, bom dia amigos do canal Cultura Roceira. Deu uma chuvinha hoje aqui no Ceará, que é em Aquiraz, pertinho de Fortaleza. E eu vou mostrar o meu quintal aqui hoje, tá? O quintal que a gente está aí tentando cultivar as plantinhas. Tem mamão, banana, coqueiro, pitanga, ata, opinha, o corteiro vai estar abrogando bonitinho de novo aqui a ata. Aqui as bananeiras, tem um cachinho aqui já chegando. Aqui tem outro cacho já grandinho, olha aí que legal. Outro cacho de banana já grandinho aqui. Coqueirinho, né? Os coqueirinhos. Aqui é um substrato que eu coloquei aqui para plantar um cheiro verde. Coloquei aqui nessas vasilhas. Estou irrigando. Esse pezinho de abóbora nasceu ali já. Daqui a uns dias eu vou terminar de colocar a terra para plantar aqui coentro e cebolinha. Aqui é banana... Banana casca verde, que a gente chama aqui no Ceará de casca verde, né? Alguns chamam de nanica, outros chamam de nanicão. A gente chama aqui de casca verde. Aqui um dos pezinhos de cidreira, tem dois, tem outro ali. Tomate. Um pouquinho de tudo, né? Esse tomate aqui já deu bem uns cinco. Tem mais dois aqui, ó. Os pezinhos de batata também tem aqui. Aqui o outro coqueirinho. Mais cidreira. Mais um coqueiro, esse aqui está crescendo bem. Para cá, tem banana. No Ceará aqui a gente chama banana corudo. Também está com cacho, muito bom. Muito bom esse cacho aqui, olha. Legal. E aqui tem acerola. Acerola, o pezinho de acerola também que está crescendo bem aqui. Outro coqueirinho aqui, pé de seriguela. Seriguela esse ano está produzindo. Passou dois anos sem botar a seriguela. Não sei porquê, mas esse ano ela soltou aí uns cachos, né? Está verdinha ainda, mas tem. Outro coqueiro. Esse aqui é o melhor. O melhor está, o maior que tem, né? Foi plantado primeiro. Aqui é um pé de hibisco. Hibisco. Alguns conhecem também como vinagreira, né? Olha aí. Hibisco ou vinagreira. Aqui. Hibisco. Dá para fazer chá, suco, né? É mais zedinho. Salada, põe na salada também. Legal. Aqui tem um pé de goiaba. Aqui. Goiaba. E mais mamão. Mamão aqui está. O moíro aqui está bem, está produzindo bem. Dá para ver aqui o fruto. Ah, está legal. Está carregadinho. Aqui tem mais batateiras. Aqui, ó. Aqui. Lá tem outra bateira e na frente tem um coqueiro. E aqui é uma laranjeira. Aqui é a... O rei do quintal é essa laranjeira, né? Não é muito comum laranjeira por aqui. Aí a gente adquirir essa casa com essa laranjeira, a gente gosta muito dela, essa laranjeira, né? É isso aí. Bem aqui tem o meu tanquezinho com os peixinhos. Os alevinoszinho que eu já colhi dali. Coloquei aqui. Deve ter uns 200 alevinos. Ali do meu tanque de peixe. Porque eles vão reproduzindo e a gente vai ter que ir colocando no outro reservatório para ir continuando. Senão acaba, né? Aqui um dia a gente come todos os outros e não tem mais peixe. Deixa eu pegar ali a ração. Vou pegar a ração aqui para a gente colocar para eles. Vou aqui pegar a ração. Aqui a ração, a raçãozinha. Ração dos peixes, Maria falando. As bananas que eu trouxe do sítio por último. Legal. Como é? Vai colocar agora. Não, dos peixinhos aqui da caixinha. Lá eu já fui. Pega o tanto, eu vou colocar a ração dos peixes agora. Já fui colocar do outro tanque lá no outro quintal. Lá tem umas tilápia de 200 gramas. Tem umas 250 tilápia lá. Já alimentei elas hoje. Aqui são os alevinos. Vou botar aqui para vocês verem os pulmendo. Olha aí. Começar a aparecer já ali. Nossa, ela já mexeu. Olha aí. Estão subindo. Estão indo atrás da ração. A ração vai... Estão aparecendo ali, olha. Estão bastantes. Olha aí. Estão subindo. Estão uns 200 gramas aqui. Na próxima semana vou pegar mais uns lá do tanto grande. Tanto de terra de cimento que eu tenho. Então a gente vai aí. Fazendo registro. Eu gosto de filmar logo que eles nascem, assim, porque é pra saber qualidade que eles têm. Aí eu vou lá no YouTube, né? Se eu tenho dúvida, eu vou lá no YouTube e vejo o vídeo que eu fiz aí. A data que eu postei, eu sei exatamente qual a idade deles, né? Pra acompanhar o... Pra ir acompanhando o crescimento, né? Olha, subiram, tem bastante subindo agora, né? Eles começam a subir bem, timiduzinho, devagarinho, vão indo, vão indo. Certo? É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, aqui é o meu fogão de lenha, né? E as fotos que eu coloquei aqui, ali é o meu sogro, meu papai. E aqui tem as fotos do sítio. Isso aí. Mas é foto de paisagem, né? Porque a gente gosta muito de paisagem, de natureza. E aí as fotos predominam de paisagem. Certo? O nome do nosso canal aqui, Cultura Arroceira. Que legal. Pronto. É isso aí. Deixa eu virar aqui a câmera para agradecer a vocês por ter visto esse vídeo. Pronto. Muito obrigado aí, viu? Pela visualização desse vídeo. Por favor, deixa o like. Ative o sininho. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, tá bom? Tá certo? Deixa aí o seu joinha. Comenta que ajuda a gente a pontuar no canal, né? A dar engajamento. Meu amigo Giacis do Nordeste, lá no Pentecoste. Um abraço. Guerreiro da pesca e da arte, né? Conosco. Nosso muito obrigado. E alguns amigos que veem nossos vídeos aí. Um momento só lembro dos dois aqui que estão ali. Ah, o Ayrton, rapaz. O Ayrton lá do canal Atualidades e Entretenimento, que é casado com a minha prima. Ele é lá de Pedra Branca em Pentecoste. Mora em Fortaleza. É isso aí, né? E eu estarei na Pentecoste esses dias e lá eu vou filmar, fazer mais gravação pra vocês. A gente tem algumas atividades pra fazer lá, né? A pesca de anzol, tem que fazer a biometria dos peixes, né? Tem um barquinho lá que eu tô mandando consertar, aquela minha canoazinha pra poder colocar de novo na água. E aí, inclusive, até perdi meu outro celular. Se aqui é um celular novo, perdi o outro celular porque eu fui mexer com a canoa e aí o celular caiu na água e não deu mais conserto, né? Mas a gente tá com esse aqui agora, por isso que eu passei uns dias sem gravar vídeo, né? Mas agora a gente tá de volta aí novamente, tá? Muito obrigado, gente! Tá bom? Valeu, felicidade pra você, pra família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!